É uma verde. Escuta, como é que caiu ela? Ela se prende na rede, aí a gente vai e solta, tira. Entendi, aí vocês mandam lá pro pessoal do projeto, é isso? Meu telefone, a gente vai pegar aí agora. Nossa, que legal, cara. Não, a gente vai levar então. Você acredita? Que massa! Tá aí. Tartarugas verdes são as maiores, a segunda maior tartaruga que existe no Brasil, que ocorre no Brasil. São sete tartarugas marinhas, cinco delas ocorrem aqui no nosso Brasil. A maior delas, tartaruga de couro, e depois em segundo lugar, tartaruga verde, um bicho que pode chegar a 250 quilos, cara, um bicho grande. Esse animal aqui é um animal que vive mais de 100 anos, ele é um réptil, e como todo réptil, ele respira ar atmosférico. Ele precisa buscar o oxigênio do ar atmosférico, ele não consegue, ele não tem guelhos, ele não é um peixe. Ele não consegue sobreviver num ambiente aquático, tirar da água o seu oxigênio. Então ele precisa subir na superfície. E aí é exatamente um tal problema, né? Pra você ter peixe na mesa, você tem que usar rede, e a rede acaba enganchando animais como esse, entre outros. O desafio agora é fazer com que pescador e conservação, com políticas públicas, possam trabalhar em conjunto, pra que a atividade continue da pesca, e ao mesmo tempo a gente consiga fazer conservação. E aqui é uma área de alimentação, ela não desova aqui. Ela vem se alimentar, ela é herbívora, ela vai comer algas. Nós estamos numa região muito rica, meio estuarina, com lagoas, com mar, é uma região muito rica de nutrientes, e excelente pra alimentação desse bicho aqui. Tô, vamos lá. Em frente do hotel que a gente está, aqui na Praia do Cassino, com um projeto de tartarugas marinhas, que chama Caminho Marinho. Estamos em uma área de alimentação aqui, certo? Correto? Mas aqui não há desovas. Desovas ficam todas, acho que a partir do Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Espírito Santo que começa. Exatamente, norte do Rio de Janeiro a gente começa a ter áreas de desova de tartarugas marinhas no Brasil, principalmente da tartaruga cabeçuda. Então a gente, a tartaruga verde desova em Trindade, Fernando de Noronha, Tol das Rocas no Brasil, mas essas tartarugas aqui potencialmente vêm da África. As tartarugas cabeçudas que nascem no Brasil, elas também vêm se alimentar nessa região. Porque exatamente existem muitos caracóis, existem muitos ermitões e são os principais alimentos. Da verde? Da tartaruga cabeçuda. Ah, da cabeçuda. Ela é herbívora, né? Ela é herbívora. Temos a verde, temos a tartaruga de couro. A de couro também. Então a couro, é que a tartaruga de couro ela se alimenta de águas vivas. Então aonde tiver uma concentração de água viva, ela vai estar. Obviamente que tem muita água viva no meio do oceano. Que água fria aqui, né, cara? Mas aqui a gente tem essa frente também vinda do estuário da Lagoa dos Patos. Então o professor Ernst Mianzan já começou a ver que o Rio da Prata e a Lagoa dos Patos, ela também pode concentrar essas tartarugas de couro. Esses animais todos, após a biometria, eles são marcados e liberados de novo para o mar na expectativa de que outro parceiro, colaborador do mundo ou agente... Já aconteceu. Tartarugas daqui vão para o Uruguai, tartarugas daqui vão para Santa Catarina. E a gente teve o primeiro caso que foi uma tartaruga daqui foi para o Uruguai, foi recapturada no Uruguai e foi liberada e acabou encalhando em Santa Catarina, morta. É uma pena que a maioria dos projetos trabalham com os encalhes. E acaba que é super importante a gente estar entrando no mar para recapturar esses animais na água, né? Ou acompanhamento com os pescadores ou com o monitoramento de captura intencional, que é o que a gente faz com redes especiais para a captura de tartaruga. Os pescadores são os maiores colaboradores, porque eles trabalham com bastante esforço de pesca e o nosso esforço está no acompanhamento dos pescadores. Então hoje a comunidade de Rio Grande é uma das que mais repassa tartaruga marinha para conservação e pesquisa no Brasil, ainda que não seja um dos principais pontos de concentração de tartaruga. Isso porque... Mas ainda é um dos maiores impactos? Não, aqui não. Aqui não, porque essa tartaruga é uma tartaruga que veio da pesca, então ela, na verdade, tem que ser assistida à saúde desse animal, mas realmente não leva ao óbito. Quem quiser ajudar, empresas que estão ligadas à pesca, enfim, quem quiser ajudar, como é que faz? Todo mundo que estiver interessado em fazer parte dessa iniciativa, entre em contato com a gente no caminhomarinho.oficial no Instagram ou no nosso site caminhomarinho.org e com certeza a gente tem profissionais que vão estar delineando da melhor forma possível, como a gente, que essa é fundamental, essa economia verde, literalmente. Hoje está na onda e você para estar na onda hoje tem que surfar, questão do meio ambiente, e nós somos ferramentas de mostrar esse tipo de engajamento. Então, na descrição do vídeo você tem Caminho Marinho. Se quiser ajudar esse pessoal aqui na Praia do Cassino, ok? E, obviamente, obter visibilidade, porque projetos como esse dão visibilidade, dão mídia e está aí. Beleza? 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 A CIDADE NO BRASIL A gente acabou de soltar uma tartaruga verde, juvenil, que caiu numa rede de pesca e foi avisado por você. Você é pescador e trabalha com os vagonetes aqui no turismo, é isso? E vocês como pescadores colocam redes, inevitavelmente caem animais marinhos, sei lá, golfinho, pode cair a tartaruga, outros animais. Como é que a comunidade da pesca trata esse assunto? Bom, uns anos atrás, antes de ter essa parte desse projeto das tartarugas, o que acontece? A gente pegava as tartarugas, quando pegava, simplesmente era pegas, por acaso pegou, está pescando, pegava. Então se retirava ela, se soltava. Quando pegava, derramei, a gente pegava do lado do oceano, pra não evitar de ela pegar novamente ali, a gente colocava ela pro lado do canal. Sempre fazia essa... Hoje em dia, com o pessoal do projeto, a gente pega essa tartaruga, eu ligo... E entrega pra eles? Gente, se for eu, ou se for outra pessoa que pega e não tem o contato deles, eu vou lá, ligo pra eles, a gente mantém ela ali, e eles vêm e fazem o recolhimento, fazem o monitoramento, colocam, etiquetam ela, todo aquele processo. Os pescadores em geral, você que conhece a comunidade, hoje já estão alinhados com essa questão? Sim, a maioria sim, a maioria sabe que se pegar, vão pegando elas ali e soltam, ou chamam, e se não tem o contato, faz isso aí, sabe de alguém que tem o contato deles, eles vêm aqui e recolhem. Qual a dificuldade do pescador hoje? Muita liberação, né, do tipo de rede, do tipo de peixe, então tem muito peixe que às vezes é proibido, enfim, é essa dificuldade. Mesmo sendo uma pesca artesanal, é uma pesca profissional que vai matar quantidades grandes, é uma quantidade pequena. Nos últimos anos, tem menos peixe? Com menos, com certeza. A cada ano que passa, mudou um monte o tipo de pesca, ficou mais difícil. Acredito que o curso sobre a obra dos molhos, a maneira que fizeram a obra, o aumento, a ampliação, eu vejo. Não ajudou? Mudou, pra mim, mudou o tipo da rota dos peixes. Você vê navios de bandeira estrangeira aqui, fazendo pesca aqui? Não. Não vê? Não, até porque a distância dos molhos são 4 quilômetros e a pesca geralmente são bem mais avançada. Eu sou de acordo, sei que as redes são proibidas, como proíbem, né, as que são proibidas, eu sei disso. Tem a consciência disso. Aí só que também o pessoal depende da pesca, tem que pescar pra sobreviver. Tem muitos que não tem outro tipo de ganho. Sim. Então tem que tentar fazer um jeito de aconselhar uma coisa com a outra, sobre a pesca, sobre a preservação, fazer alguma reunião, algum projeto, alguma coisa assim, pra que isso se junte e fique bom pros dois lados. Isso é fundamental. Não tem como nos dias de hoje a gente falar em conservação em qualquer ambiente se a gente não incluir os players que são daquele ambiente. Você tá, quer conservar a unça-pintada? Tem que falar com o agronegócio. Quer conservar os peixes e a fauna marinha? Tem que chamar os pescadores. Nós temos que trabalhar em conjunto. Mano, obrigado pelo teu depoimento. Tamo junto. Valeu. Se Deus quiser. Não vir aqui é não conhecer o local. Aqui é interessante porque movimenta a economia local. Há muitos desses caras hoje que são, já foram muitos pescadores, ainda alguns continuam sendo, mas agregaram a sua receita o turismo, cara. Essa é a beleza do turismo. Aproveitando o cenário, nós que temos tantos cenários maravilhosos, naturais, cara, aproveitar essa oportunidade pra desenvolver a economia local e oferecer um entretenimento pros turistas que vêm pra essa região. Que lindo que é isso, cara. É uma verde. Escuta, como é que caiu ela? Ela se prende na rede, aí a gente vai e solta, tira. Entendi. Aí vocês mandam lá pro pessoal do projeto, é isso? É. Em telefone eles vêm pegar aí agora. Nossa, que legal, cara. Não, a gente vai levar então. A rede tá ali. Tá. Aí você tá sempre puxando ela. Sempre puxando. A rede não fica sozinha, tipo, de um dia pro outro. Não, não. Vocês recolhem sempre. Enquanto nós tá aqui, a rede tá aí. Vai embora, nós leva a rede. Entendi. Ou seja, a rede só tá aqui com você. Com nós aqui, é. Entendeu? Perfeito, perfeito. É por isso que funciona, porque eles tão sempre puxando. Não é que a rede fica de um dia pro outro, porque ela não conseguiria sobreviver, mas eles tão puxando sempre. Essa é a famosa tainha. Dá o ano inteiro a tainha? Oi? O ano inteiro você pega a tainha? Acho que é o ano inteiro. Mas tem uma época que tem mais? Por que que no inverno tem festa da tainha, não sei o que? Tem mais tainha? É, a época da corrida. É, agora começa agora no mês de maio a junho. Por que que dá mais? O que que acontece na natureza que dá mais? Acho que ela desova lá em Santa Catarina, né? Aí vem pra cá. Ah, ela se cria lá e desce? Isso aí, desce pra cá. Aí é o tempo de... Aí é o tempo que dá fartura mesmo. E é um peixe valorizado na região? É. O pessoal procura muito? Procura. É bonita ela. A gente só vai resolver os problemas de conservação se a gente abrir diálogo com todos os setores da sociedade. Todos. Isso significa que se tem uma atividade que supostamente ela pode atrapalhar a conservação, é justamente essa atividade que você tem que chamar na mesa pra conversar. Como é que a pesca e a conservação podem trabalhar juntos? Sentando numa mesa e conversando. É assim. É essa forma que nós vamos lidar com o futuro, com uma sociedade melhor, mais sustentável. Eu não vou deixar de aproveitar essa oportunidade única, já que esse bicho tinha que ser transportado de qualquer forma. E nós estamos fazendo esse frete, até porque a gente ligou agora pro pessoal do projeto e nós estamos na hora do almoço. Não sei se tinha o pessoal lá, enfim, não pegou. Esse bicho vai ser transportado do mole até o projeto. Mas não tem como eu não olhar pra esse animal soberbo que tá no meu colo agora, cara. Se liga nesse bico córneo, cara, do bicho, cara. O que mais é notável pra mim nesse animal é que na praia em que ele nasce, se for uma fêmea, volta pra desovar. Imagina a orientação desses caras. A tartaruga não vai sair daqui de dentro, desse complexo que é o casco e o plastrão, que é a parte inferior dela. Ela vai crescendo e o casco e o plastrão vão crescendo juntos. Bicho totalmente adaptado pra esse ambiente que é um ambiente marinho, aquático, né, a princípio. Os braços, né, se tornaram nadadeiras peitorais e os pés, as pernas, se tornaram nadadeiras também posteriores. Bicho maravilhoso. Quelônios que podem viver mais de 100 anos, cara. E são animais que estão aqui há milhões de anos. Bora levar esse bicho. Você acredita? Meu, que massa. Tá aí. Tá aí, ó. Sem marcação. Tá aí. Zero quilômetro. Meu, você acredita nisso? A gente tá voltando lá e aí um pescador ali, a gente já tinha falado com o Mano, e aí um pescador apareceu com ela. A gente tava cruzando, ele tinha acabado de tirar da rede, você acredita? Nossa, foi, enfim, coisas da vida, né, cara? É isso aí, só pra valorizar o trabalho de vocês aqui, viu? Fiquem com Deus. Valeu, cara. Valeu. Tchau, vai. Tchau, этого boa. Vem? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.